O Presidente da República afirma que Malásia é o Timor-Leste em relação a DIAG, que é o que é o Timor-Leste em relação a DIAG. E a participação da Ceremonia Loro na Independência de Malásia vai dar um novo recenso. E a Timor-Lots Dili, o Presidente da República, José Ramozor Tateten, Malásia é o Timor-Leste em relação a DIAG, também o Timor-Leste alocará a construção em Baixada Malásia e o Timor-Leste no termos capítulo de relação bilateral entre Rai e Rua. Além da DIAG, o Timor-Leste não faz serviço muito com a Malásia o deareba o setor de educação, saúde, infraestrutura, diversificação econômica no comércio. Ame contente atua a alocará a construção em Baixada Malásia e o Timor-Leste o de marca capítulo for unida e tem relação bilateral. Também ame continua colabora a área importante, em relação a educação, saúde, infraestrutura, diversificação econômica no comércio. Se o Estado afirma, Malásia é a experiência da área de agricultura, Tambane precisa estabelecer parceria DIAG, rodea-se a resílência, a menos dependência externa, não assegura a segurança Ihan, Tamba Timor-Leste e a potência da setor de agricultura no pecuário. Ame contente atua a celebração da independência Malásia-Badala Nenulur Senjituné, participa o seu membro governo no Corpo Diplomático Sira e Timor-Leste no nosso membro nação ASEAN-Nian. Laurindura Zahaba, holandino-pesseco, RTT-Li.